Música Meu querido amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, meu nome é Victor e eu estou aqui agora para te ajudar com relação a flores da tua rosa do deserto. Está com uma rosa do deserto que já está perdendo a cabeça porque ela não cresce, não desenvolve e não principalmente dá isso daqui para você que é a florescência. Para um pouquinho e preste atenção até o finalzinho desse vídeo, porque eu tenho uma coisa muito importante para te contar. Dá um look nessas minhas rosas do deserto, todas estão floridas com esse adubo que eu vou te passar. Agora muita gente tem comentado no meu último vídeo falando, Victor, eu estou sem dinheiro, estou sem money para comprar adubo, farinha de urso, torta de mamona, farinha de urso calcinada. E eu preciso de um adubo orgânico natural, onde eu não gasto quase nada para eu fazer minha plantinha florir. E é isso que eu resolvi trazer esse vídeo para você utilizando isso daqui, meu querido amigo e minha amiga. Beterraba vai fazer essa tua planta florir de uma forma natural, porque eu utilizo beterraba há anos e sempre dá certo para minha flor do deserto, Lírio da Paz principalmente. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Como é que a gente vai utilizar essa beterraba para a gente conseguir trazer a florescência da nossa planta? Pega o liquidificador, você vai separar uma beterraba grande, você vai colocar aqui dentro do liquidificador e automaticamente você vai atrás de 2 litros de água, preferência sem cloro. Pode colocar aqui os 2 litros de água, colocou perfeitamente. Agora a gente vai bater cerca de 2 minutos. Pronto gente, aqui está. Batido exatamente mais ou menos 1 minuto, o que a gente vai fazer agora? Pega a mesma garrafa que você pegou água, pega uma peneira, a gente vai peneirar essa substância todinha para que não caiam os resíduos do restante da beterraba. Victor, faz mal cair, não faz mal, mas essa substância que a gente está aprendendo a hoje é para não cair essa substânciazinha aqui, tá? Victor, mas o que tem a ver beterraba com planta, com flor? Pelo amor de Deus, vale lembrar que o suco da beterraba, o adubo da beterraba, ele é rico em cálcio, potássio, fósforo, magnésio, zinco, selênio, B1, B2. Tudo que a tua planta está precisando e necessitando para floreir de uma forma natural, sem contraindicação. E principalmente para você que está com dificuldade de ter um dinheirinho extra nesse finalzinho do mês para comprar um adubo. Esse adubo é um dos melhores que existe na vida e quem sabe quem usa sabe, tá? Victor, de quanto e quanto tempo eu tenho que estar aplicando aqui na minha rosa do deserto, principalmente na minha outra planta para dar uma fluorescência? Particularmente você vai aplicar esse adubo de 7 em 7 dias nessa tua plantinha, tanto faz se é uma rosa do deserto, uma liro da paz ou qualquer outra planta em si. É o mais indicado e aplicar em plantas floríferas, plantas que produzem flores, para você ter isso daqui de uma forma tão incrível, tão natural, sem gastar um real, meu querido amigo, minha amiga. Porque é isso que a gente está buscando, coisas baratas, simples e que fazem totalmente diferença. São os pequenos e os minúsculos detalhes que fazem isso daqui. Olha só, gente, que coisa mais linda, perfeita, que espetáculo de rosa do deserto florida no vazio pequeno. Eu peço uma ajudinha sua que é esmagar nesse like para que o máximo de pessoas possam estar assistindo também essa dica e essa ideia. Para que possam também estar fazendo esse adubo sem gastar dinheiro. E a tua presença aqui é perfeita, então se inscreva nesse canal porque é lindo. E principalmente compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Até a próxima e um grande abraço.